Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado, desiludido O som no talo Ouvindo que a ferana Quando bate a saudade E vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tomo em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha goela E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo que a ferana Quando bate a saudade E vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tomo em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha goela E tomo em cana na minha goela Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Primeira